A primeira vez declara a semelhança que vem entre as duas profissões. Uma cura o corpo e a outra cura a mente. Ao substituir Marizinha grávida em shows, tem a oportunidade de enfrentar o público cara a cara. Em 76, convidada pelo produtor musical Walter Dávila Filho, lança um compacto simples contendo a música Fim de Tarde, sucesso nacional que lhe rende um disco de ouro com mais de 500 mil cópias vendidas. E de repente comecei a cantar. Um dia me convidaram para gravar um disco chamado Fim de Tarde, e eu virei sucesso nacional, que até hoje eu não entendi direito, mas é por isso que eu estou hoje aqui. Fim de Tarde, Fim de Tarde, Todo fim de Tarde é sempre assim, e uma saudade vai nascendo em mim. Já nem sei mais por que te amei. Perdi você, não entendi direito, não entendi direito, ainda te amo. Perdi você, 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 ainda te amo. Então, como eu estava falando, eu gravei o tal do Fim de Tarde, que é a minha música tema. Eu não tenho o compacto, eu não tenho o compacto para mostrar para vocês, porque eu tenho alguns discos que eu gravei que eu não tenho aqui, porque antigamente a gente gravava muito compacto. Então, os discos tinha essas características, cada LP que a gente gravava, vinham vários discos atrás. Esse foi o primeiro. Eu não tenho a ideia de venusiana, não sei. Quer dizer, quer dizer que eu estava mais elitizada, que eu estava mais assim, que eu estava mais assada, cascata. Aí, depois deste LP, eu ainda na CBS, que agora é Sony, né? Eu gravei esse compacto aqui. E essa foto aqui, eu não tirei essa foto, por incrível que pareça. Eles pegaram uma foto de arquivo, porque eu estava grávida de oito meses, do meu primeiro filho, que agora está com 18 aninhos. É um lindo rapaz, está viajando, está passeando. E aí, eles cataram uma foto qualquer daquele outro disco lá, que eu tirei várias fotos com várias roupas e colocaram aqui. Mas é um disco que eu tenho muito carinho, porque essa música, eu voltei, é muito linda. Aí, eu saí da CBS, fiquei uns dois anos sem gravar e fui para uma gravadora chamada Lança. Se deschegou, assim, aos terceiro, quarto lugar da Parada de Sucesso, tocou bastante. Mas como a gente era uma gravadora pequena, o pessoal achava que era selo, não era selo, era uma gravadora pequena mesmo. Então, não aguentou muito tempo o mercado. Fiquei mais uns seis anos sem gravar. As pessoas sempre falam assim, ah, você sumiu, a gente continua fazendo show. Mas quando a gente está sem disco, fica difícil aparecer na televisão, porque eles têm que ter um motivo para chamar a gente. E, normalmente, esse motivo, ou é um escândalo, né, ou é um disco novo. Como eu não sou dada escândalo, a gente tem que ficar esperando o disco novo aparecer para a gente fazer. Aí, em 88, eu gravei esse disco. Muito antes do Chitãozinho Chororó, Dicas de Passagem, eu já tinha guardado o cabelo assim. Isso aqui foi quando eu tinha tido meu segundo filho. E foi, aí saiu esse meu disco aqui, uma coletânea minha pela Sony. Que são músicas que eu deixei gravadas lá, não na Sony, na CBS, porque a CBS virou Sony. E é um CD muito legal, muito bonitinho, que tem muitas coisas daquele CD da bicicleta, só que eles mudaram a capa. Mas eu faço, assim, muita participação no disco de amigos meus. Então, eu fui convidada pelo Zé Messias, e ele, comemorando 40 anos de carreira, resolveu comemorar esse disco, gravando essa vida dele de 40 anos, gravando um CD, onde ele convidou amigos para interpretarem as suas canções, as suas composições. E eu tive a oportunidade de ser convidada por ele. Não é esse disco! Ai, meu Deus!